Abertura Quanto chão e mar Senhor Já nem sei Se o amor não é Bastante Pra vencer Eu já sei O que eu vou fazer Meu Senhor Uma oração Vou cantar para ver Se vai valer Laia, laia, sabatana Ave Maria Laia, laia, sabatana Ave Maria Ó meu santo defensor Traga o meu Amor Laia, laia, sabatana Ave Maria Laia, laia, sabatana Ave Maria Se é fraca Oração Mil vezes Cantarei Laia, laia, sabatana Ave Maria Laia, laia, sabatana Ave Maria Ó Impleo Mariana Saia Minha Veja Xen Laia, laia, sabatana Ave Maria Em lá Lá e a ladaia, sabatana, ave maria Lá e a ladaia, sabatana, ave maria Ó meu santo defensor, traga o meu amor Lá e a ladaia, sabatana, ave maria Lá e a ladaia, sabatana, ave maria Se é fraca a oração, mil vezes cantarei Lá e a ladaia, sabatana, ave maria Lá e a ladaia, sabatana, ave maria Lá e a ladaia, sabatana, ave maria Lá e a ladaia, sabatana, ave maria